Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite! Formar e qualificar jovens para fazer Angola crescer. Mais jovens nas universidades, nos cursos técnicos e nos cursos profissionais. Jovens mais preparados para desenvolver o país. Formar o empresariado nacional mais forte e fazer crescer Angola. O próximo governo do MPLA vai acelerar o ensino universitário. Para formar mais profissionais com competências para enfrentar o mercado de trabalho. Serão 100 mil vagas a mais no ensino superior. 6 mil bolsas de estudos internas por ano para beneficiar quem merece apoio. E anualmente, 300 alunos dos mais destacados serão enviados para as melhores universidades do mundo. E com o programa Jovem Empreendedor Digital, o futuro estará nas suas mãos. Apoio e informação para abrir a sua empresa de software, aplicativos e outras atividades do mundo digital. Voto em João Manuel Gonçalves Lourenço. No dia 23, o voto sai até o número 4. Vamos todos votar no 4. Agora, acelera Angola. No dia 23, o voto sai até o número 4. Sola MPLA. Sola João Manuel Gonçalves Lourenço. No dia 23, depois de votar no número 4, no MPLA e no seu candidato João Manuel Gonçalves Lourenço, é importante saber como dobrar o seu boletim de voto. Dobre ao alto, desta forma. Depois, dobre mais uma vez, assim, formando um quadrado. Mas atenção, se usou a tinta no dedo para votar, cuidado para não manchar o seu boletim e anular o seu voto. Depois, é só colocar numa urna igual a esta. Assim, nós votamos certo e vamos exigir João Manuel Gonçalves Lourenço, o próximo Presidente da República. Já, raça, farai, selá, siai. Sou o Luco Mayanda. No dia 23 de agosto, vota 4, vota o MPLA, vota João Manuel Gonçalves Lourenço para Presidente da República. No dia 23, eu vou votar no número 4, MPLA. Vou votar no número 4, João Lourenço. Caro compatriota, a oposição não muda. Anda por meter um salário mínimo de 500 dólares, acabar com a pobreza da noite para o dia, inserir todos os angolanos na universidade em 5 anos e transformar em ricos todos os jovens. Mas não diz como. A oposição quer enganar o povo com promessas falsas e vazias, apenas para chegar ao poder. Na verdade, a oposição quer destruir tudo aquilo que já foi feito até agora. São essas as mudanças da oposição? Eles só sabem mesmo enganar e destruir. Por isso, não arrisque o seu voto. No dia 23, meu voto é 4. Voto no MPLA, voto no João Lourenço. No dia 23, vota 4. Voto em MPLA, vota João Manuel Gonçalves Lourenço. No atual contexto econômico, o aumento salarial exorbitante poderia criar inflação superior à existente. A economia deve voltar a crescer com um setor privado capaz de criar riqueza. Por isso, eu não arrisco o meu voto. Eu voto 4. Eu voto MPLA, eu voto João Manuel Gonçalves Lourenço para Presidente da República. O Lubito e toda a província de Benguela estiveram em festa para receber João Manuel Gonçalves Lourenço em mais um memorável ato político do MPLA. Há muitos cidadãos angolanos que têm importantes somas de dinheiro fora do nosso país. Tragam esses recursos e investam aqui no seu próprio país. Nós damos garantias de segurança. Damos garantias de que eles não vão perder esses valores. Ao ganharem dinheiro aqui, estão a dar emprego. E neste sábado, a partir das 9 horas, no Camama, em Luanda, grande ato político de massas para encerrar a campanha vitoriosa do MPLA. Hoje e no futuro, todo mundo é do MPLA. Me sinto seguro, todo mundo é do MPLA.